Vários modelos de cuecas, slip, sunga, boxer, tudo. Quer comprar? É, o cara tá vendendo? É, Marcos. Ai, hoje é dia das bichas, hein? É, nossa. Vender cueca pelo... É, pelo... Tá doido. Tá louco. E boa noite? Boa noite, com o que eu falo? É, Rosana? Ô, Rosana, eu queria falar com o Marcos. Com o Marcos? Ele... Ô, Rosana, você também vende cueca? É, também, mas eu já posso com o Marcos. Não, 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 mas se você vender, não precisa nem incomodar ele. É, me diz uma coisa. Pois não. Qual é o custo da cueca? É, você tá procurando qual tipo? Slip, aquela de... Eu queria, eu queria a sunga mesmo, né? A boxer, boxer. A boxer? Isso. Tá. É, daí tem... Se for de algodão, Ah. Elas tem, assim, tem o... Dois modelos, cores variadas. Tem, então, a parte de 23 e 70, se eu não me engano. Muito. Aí a boxer, da Lupo, ela tá 24 e 80. Hum... Tem vários modelos daí, sabe? Certo, certo. Não coça essas... Essas... Microfibra? É. Olha, o pessoal gosta muito dessa cueca aqui. É, o que que é a microfibra? Ela dá um ajuste perfeito ao corpo da pessoa que estiver usando. Certo, certo. Então, você vê, assim, é comum você ver muito jogador de futebol. Certo. Ó, deixa eu falar uma... Como é seu nome? Rosana. Rosana, eu vou falar uma particularidade pra você, né? É, mas você... Por isso que eu falei, não, não chama o Marcos, não, que eu ficaria até meio com vergonha de falar isso pro homem, né? Porque um homem compete com o outro, né? Então, fica uma coisa meio assim. Eu vou falar uma particularidade, você vê como você me ajuda, tá? Você é uma profissional, você vai entender isso que eu vou falar como uma parte profissional também, né? Certo. Eu tenho o pipim, é muito pequenininho, né? Muito pititiquinho mesmo, sabe? E eu tenho medo de usar uma cueca que demonstra que ele é pequenininho. Tem algum truque, igual a mulher usa bojo, né, no peito? Tem alguma forma de usar alguma coisa pro meu piu-piu, ele parecer um pouquinho maior? E se agora, agora, nesse meu segmento aqui, não tem. Certo. Pra mulher, pra mulher existe tudo quanto é enchimento, seja no bumbum, que eu já vi. É verdade. Tem tudo quanto é lugar. Agora, pra homem, já não tem, enfim. Olha, só pra você ter uma ideia, Rosana, eu era muito bom no futebol. Era pra eu ser um grande craque no futebol, sabe? Só que eu ia, no vestiário, antes de começar o jogo, eu ia me trocar. Desculpa, viu? Uhum, entendi. O pessoal ficava falando que eu tinha o pipim pequenininho, sabe? Então, isso me traumatizou um pouco. Você me desculpa, viu? Deixa eu ver agora. Desculpa. Não, entre os dois modelos, eu te aconselho, então, a gente dispensa o slip quando você for procurar, que é aquele mais antigo, aquele que fica tudo muito solto. E aí, procura sempre a sunga ou a boxer. A diferença das duas é que é a sunga mais curtinha. Ah, mas qual que deixa meu periquitinho, assim, um pouquinho maior? Você sabe? Hum, eu te diria, então, que é a sunga. Ah, a sunga. Mas ela não aperta muito, que aí o pipicinho fica bem pitiquinho, né? É isso que eu tô me... Aí, eu não sei. Aí, agora você já me pegou. Você ri, né, Rosana? Você ri, tá bom, viu? E por quê? Agora você me pegou. Porque, assim, é só homem mesmo pra saber. É a mesma coisa que perguntar pra você se um sutiã, como que ele... Você sabe qual era o meu apelido? Você entende, né? Fica... Você sabe qual era o meu apelido? Hum. Azeitoninha. Ai, que difícil. Eu sinto muito. Não, mas... E uma vez eu fui pra Campos do Jordão. Você já foi pra Campos do Jordão, lá em São Paulo? Não, não fui. Ai, uma vez eu fui pra lá, né? Porque acho que brincaram comigo, falaram uma mentira pra mim. Falaram, ah, no frio ele vai crescer, né? Ah, ele vai crescer. Eu cheguei em Campos do Jordão. Nossa, eu fiquei com uma periquitinha de mulher. Ah, é... É, daí eu disse que no frio encolhe, né? Então, mas imagina alguma coisa que já não pode encolher, sabe? Aí ele entrou pra dentro e ficou um buraquinho, sabe? Aí eu ia... Eu tentei fazer xixi de pé e eu não conseguia, porque não tinha onde pegar, né? Eu fazia xixi só sentado lá em Campos do Jordão. Ó, quer ver? Pega o seu minguinho. Hum, tô pegando. Olha só a unha do seu minguinho. Sei. É assim, meu petitiquinho. Ai, agora... Agora só se você for numa daquelas clínicas, né? Pra ver. Então... A gente vê tanto na internet lá, diz que tem esses truques. Não sei se funciona, mas na internet diz que cresce, né? Então, aí eu comprei uma bombinha, né? Eu fui... Eu vi na internet, ai, cresce o seu pé. Aí tinha lá um cara com o piu-piu bem grande. Eu falei, ai, chegou a minha hora, né? Comprei, comecei a bombear a bombinha. Sabe o que aconteceu? Daí não deu certo. Cresceu. Só um saquinho. Nossa. Ficou grande, ficou bem grande o saquinho. Eu fui bem petitiquinho. Pimizinho assim, bem petitiquinho, sabe? E uma vez, assim, mulher, não deixa a mulher nem ver, né? Que eu fico morrendo de vergonha. E obrigado por você estar falando comigo. Eu sou um cliente que eu vou comprar bastante. Obrigado, viu? Aí, uma mulher, uma vez, queria fazer amor comigo, né? Aí, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu tenho um negócio petitiquinho. Ela falou, não tem problema, sabe? É normal, né? Aí eu falei, tudo bem. Aí, fui pra cama com ela, né? Você acredita que ela começou a rir de mim na cama? É, daí, se gostar, a gente não ri, né? Você também tá rindo de... Mas você não é japonês, não, né? Hã? Você não é japonês, não, né? Só... O pessoal fala que japonês, que tem pequenininho. Só sim. Só sim. Tá vendo? Então, o problema não é só com você, tá bom? Ó, então, assim, quando você vier aqui na loja, eu te aconselho. Cueca, apertadinha, de cor escura, daí, de preferência, tá? Certo. Como é seu nome? Rosana. Rosana, ó, pra você saber que sou eu, né? Que eu vou ficar com vergonha de falar com você, que eu sou japonês, sou tímido, né? Uhum. Quando eu chegar perto de você, eu abaixo rapidinho, assim, a minha calça e minha cueca, você vai ver um pintinho bem pititiquinho, você já sabe que sou eu, tá? Então, tá bom. Pode fazer isso aí na loja? Não pode. Não pode, porque lá que tem alguém aqui dentro, né? Mas, então, se não tiver ninguém, eu vou numa hora que não tem ninguém. Eu posso, sem compromisso, te mostrar só pra você ver como é meu pititiquinho? Hum, não sei se eu queria ver, não, hein? Não, mas eu sei, você vai rir, eu já sei que você vai rir e tudo, mas por curiosidade, porque você foi tão atenciosa comigo, que eu queria mostrar o meu pititiquinho pra você. Eu posso ir aí, sem compromisso, a hora que não tiver ninguém, te mostrar o meu pititiquinho? Não, pode mostrar. Pode mesmo? Pode, pode mostrar, então. Ah, tá bom. Olha... Falei com quem, bem? Meu apelido agora é moderno, era o azeitonina, mas agora é cebolinha, né? Tá certo, então. Porque é pititiquinho e tem cinco fiozinhas só. Então tá bom, cebolinha. Eu te agradeço a ligação, tá? Nada, qualquer coisa, então, já se veio com o filho. Essa mulher é muito atenciosa. É difícil ser psicógnola, vendedora de cueca, meu tio. Um beijo, viu? Você é um doce, viu, minha senhora? O meu, ao contrário, é grandão, meu tio. Não, sabe? Supim, Metropolitana. Eu tinha um doce, eu tô tentando chamar de casa, toda a minha mudança que eu gasto em você. É um doce, eu tô tentando chamar de casa. Eu morso com o filho. Não, assim, a liquidação. Eu gra reduces...